Redes de proteção para gatos. Gatos são animais de estimação populares e muitos tutores adoram proporcionar a seus animais de estimação uma vida em casa, segura e confortável. Mas, como todos os tutores de gatos sabem, gatos adoram escalar, pular e explorar, e isso pode resultar em quedas perigosas. É por isso que muitos tutores de gatos optam por instalar redes de proteção em suas janelas e varandas para garantir que seus gatos possam desfrutar de uma vista panorâmica. Sem correr o risco de se machucar. Benefícios da instalação de uma rede de proteção para gatos. 1. Segurança. A principal vantagem de instalar uma rede de proteção para gatos é a segurança que ela proporciona. Com a rede de proteção instalada, você pode ter certeza de que seu gato não correrá o risco de cair de uma janela ou varanda. 2. Liberdade para o seu gato. Gatos adoram ter espaço para explorar e se divertir. Ao instalar uma rede de proteção em sua casa, você está dando a seu gato a liberdade de explorar a área sem se preocupar com sua segurança. 3. Redução do estresse. Saber que seu gato está seguro e protegido pode reduzir o estresse e a preocupação que você pode sentir como tutor. 4. Proteção para pássaros. Instalar uma rede de proteção também pode ajudar a proteger pássaros e outras criaturas da vida selvagem. As redes de proteção podem impedir que os gatos se aproximem das janelas e varandas, reduzindo o risco de ataques a aves ou outros animais. Escolhendo uma rede de proteção para gatos. 1. Tamanho. Certifique-se de escolher uma rede de proteção que seja grande. O suficiente para cobrir toda a área que você deseja proteger. 2. Material. As redes de proteção para gatos podem ser feitas de vários materiais, incluindo nylon, poliéster, aço inoxidável e outros. Escolha um material que seja resistente e durável o suficiente para suportar o peso do seu gato. 3. Cor. As redes de proteção para gatos vêm em uma variedade de cores. Então escolha uma que combine com a decoração da sua casa. 4. Instalação. Algumas redes de proteção para gatos são mais fáceis de instalar do que outras. Certifique-se de escolher uma que você possa instalar sozinho ou com a ajuda de um profissional. Instalando uma rede de proteção para gatos. Aqui estão algumas dicas para te ajudar na instalação. 1. Messa a área. Antes de comprar uma rede de proteção para gatos. Messa a área que deseja cobrir. Isso ajudará a garantir que a rede seja grande o suficiente e que você não precise comprar uma rede muito grande ou muito pequena. 2. Limpe a superfície. Certifique-se de limpar a superfície da janela ou varanda antes de instalar a rede. Isso ajudará a garantir que a rede grude adequadamente e que dure mais tempo. 3. Use uma furadeira. Use uma furadeira para fazer furos na superfície onde a rede será fixada. Isso permitirá que a rede seja presa com segurança e firmeza. 4. Verifique regularmente. Verifique regularmente a rede para garantir que ela esteja segura e que não haja rasgos ou danos. 5. Substitua a rede se ela estiver danificada ou desgastada. Conclusão. Instalar uma rede de proteção para gatos é uma maneira fácil e eficaz de garantir a segurança do seu gato em casa. Ao escolher a rede de proteção certa e seguir as instruções de instalação, você pode ter certeza de que seu gato estará seguro e protegido, enquanto desfruta da vista panorâmica da sua janela ou varanda. Não deixe de verificar regularmente a rede e substituí-la se necessário, para garantir a segurança contínua do seu gato. Caros amigos e amigas, peço que visitem nosso site a Pet Emporium. A Pet Emporium é uma loja que oferece uma ampla variedade de produtos para animais de estimação. Não perca esta oportunidade única de encontrar uma variedade incrível de produtos para melhor cuidar dos seus pets. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos e ative o sininho da notificações. Um grande abraço e até o próximo vídeo!